O esportal esportivo com o capitão do time do Calcaia Sport Club, o zagueiro Luiz Gustavo, que vai falar para a gente e para o torcedor do Calcaia sobre essa classificação e também na véspera da decisão, Luiz, como que o time tem que agir, não vai dar tempo muito descansado, vai fazer um, dois treinos praticamente e ir para a final, como é que o time chega para essa véspera de final, Luiz? A gente primeiro está muito satisfeito, muito feliz com a nossa conquista, participação da final, a gente se preparou bastante para isso desde o início do campeonato, o intuito nosso era chegar na final e conseguimos. Agora é dar continuidade ao trabalho, dar continuidade, fazer aquilo que a gente vem fazendo para que na quarta-feira a gente possa fazer um grande jogo. A gente sempre quer jogar em casa, no campo da nossa torcida, no campo que a gente treina todos os dias, mas independente de onde for o estádio, se é o IPV ou aqui, essa equipe tem que entrar focada, sabendo das dificuldades que o adversário é uma equipe qualificada, a gente espera que, independente de onde seja o jogo, com certeza vai ser uma partida muito difícil, tanto na quarta-feira quanto no domingo, mas é entrar focado, determinado, fazer aquilo que a gente vem fazendo, que com certeza as coisas vão acontecer. Agora você deve ser um dos responsáveis pela marcação do Edson Carius, aquela atenção especial, né? É um grande jogador, um atacante que todos conhecem, um cara que se realmente se vacilar ele marca gols, mas não só o Edson, a equipe do seu aviário é qualificada, tem outros bons jogadores, a gente tem que estar atento ali para não ser surpreendido. Agora, o que você pode falar para o torcedor, do qual caiu neste momento, que vocês deixaram o time estar orgulhoso, né? Por causa de chegar nesta fase, o que você falaria para os torcedores nesta fase? Não, a gente quer que eles venham nos apoiar, independente de onde seja o jogo, que a torcida compareça para nos ajudar, que com certeza vai ser muito importante.